Conheça a AlarmVolx, soluções em segurança, sistemas de alarme, câmeras e cercas elétricas, portaria remota e central de monitoramento para cuidar da sua família e patrimônio. Faça uma consultoria gratuita. Acesse alarmevolx.com.br Se você busca qualidade, atendimento exclusivo e comprometimento total com os projetos da sua empresa, a Betamag é a solução, especialista na fabricação de imãs para remover a contaminação do ferro em qualquer linha de produção, desenvolvimento de projetos magnéticos para usinas e indústrias em geral, além de revenda de imãs, ferramentas e acessórios. Conheça nosso trabalho. Acesse betamag.com.br ou visite nossas redes sociais. Mundo Empresarial. Oferecimento de Flora Rainha. Especializada no plantio, comercialização e execução de projetos paisagísticos, com uma grande variedade de mudas frutíferas e ornamentais. Venha nos conhecer. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 56, sentido interior. Caipira Madeiras. Uma linha diversa de produtos, desde madeiras brutas e beneficiadas, até portas, janelas, decks e muito mais. Tudo para a sua obra com a entrega rápida. Ligue 11-2010-7189. Olá, muito bom dia. No ar agora, mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band. Acompanhe comigo durante a próxima meia hora, histórias de sucesso do cenário empreendedor da nossa região. Então fique ligado, veja um resumo do que vem por aí. No programa Mundo Empresarial de hoje, você vai conhecer uma perfumaria diferenciada. É a Dega do Perfume, situada em São Roque. E hoje no programa Mundo Empresarial, você conhece a história de sucesso da clínica Odonto Design. Essas histórias e muitas outras, você confere a partir de agora, aqui comigo, no programa Mundo Empresarial. Conheça a Dega do Perfume, especializada em contratipos de perfumaria fina. Atuando por anos na indústria gráfica, Jorge Manfrin sempre teve o sonho de ter o seu próprio negócio. Ele fez o plano de negócio de três possíveis empresas em que poderia atuar. Mas foi em uma conversa informal com a cunhada que o insight aconteceu. Minha cunhada, ela adora perfume importado, né? E aí, batendo um papo um dia com ela, eu falei, o que você acha de você ter um perfume de três até sete vezes mais barato que um perfume original, idêntico ao original, com a mesma qualidade, né? Você compraria? Aí ela respondeu, depende, né? Se for bom, eu compraria, sem dúvida, né? E aí começou, surgiu a ideia. Atuando em São Roque, a cidade dos vinhos, a ideia de fazer essa ligação com o produto foi uma grande sacada. E chama a atenção de muitos turistas que passam pela cidade. Além disso, o produto é de alta qualidade. Os nossos são perfumes, né? Não é colônia. E essa questão da qualidade é o coração do negócio, é importantíssimo, né? Então, o que a gente fez? A gente foi em busca de parceiros, né? Fornecedores de qualidade e buscando sempre a melhor formulação. O produto é realmente vendido de uma forma especial. O cliente vem até a loja, escolhe a fragrância, a quantidade, o frasco e sai com o produto personalizado. Não é à toa que a adega do perfume foi premiada pelo Prêmio Quality Brasil e conta também com certificação de qualidade. O cliente, ele chega na loja, ele escolhe a fragrância, ele vai escolher a quantidade que ele quer levar e também escolhe os modelos de frasco, né? Então, ele personaliza o perfume dele, né? Não só escolhe a melhor fragrância, que é a fragrância que ele gosta, mas também ele personaliza isso daí. São mais de 50 fragrâncias diferentes, todas inspiradas em produtos que já fazem sucesso no mercado. Mas com uma diferença, o preço é realmente incrível. O cliente, ele tem que sair daqui satisfeito para ele poder voltar. A empresa atende a todo o Brasil através da sua loja e-commerce e é possível pedir até amostras pelo correio, pagando apenas pelo frete. Dinheiro esse que depois será abatido na sua compra. A ideia agora é transformar a adega do perfume em uma franquia. Nós já temos a marca registrada, já registramos agora a marca para a franquia, né? Então, a ideia realmente é franquear o negócio. Sofisticação, qualidade, tecnologia e atendimento totalmente personalizado. São os principais conceitos da Odonto Design, clínica odontológica que você conhece agora. Uma família apaixonada pela odontologia. Essa é a história da Odonto Design, que há mais de uma década oferece sofisticação, qualidade, tecnologia e atendimento personalizado para seus pacientes. Já na terceira geração de dentistas, tudo começou com o sonho da doutora Fernanda Costa. Inspirada pelo seu pai, cursou odontologia e hoje trabalha de forma integrada com seus filhos. A partir do momento que um dos filhos se manifestaram que gostaria de seguir a mesma profissão, eu sonhei, fiz o projeto, desenhei. E aqui estamos nós, com uma clínica, com um consultório para cada filho, né? Uma sala para cada, atendimento para cada filho, uma sala de centro cirúrgico, uma sala de tomografia. A Odonto Design é equipada com o que existe de mais moderno e acessível em odontologia mundial. A arquitetura do consultório é aconchegante, oferecendo um ambiente tranquilo e confortável, a fim de proporcionar uma experiência agradável para seus pacientes. Tratamentos diferenciados são oferecidos, entre eles o chairside, onde o paciente sai com uma coroa de porcelana em uma única sessão. Tratamentos ortodônticos com aparelhos invisíveis em visaline, além das lâminas de porcelana, que fazem a correção do sorriso e implantes dentários com a carga imediata. A grande filosofia da empresa é a arte em construir sorrisos. Quando eu projetei essa clínica, eu pensei no bem-estar do paciente. Desde que da recepção, a cadeira que o paciente senta já é uma cadeira confortável, tem um ambiente agradável. Para simplificar a rotina de trabalho e alcançar melhores resultados, tanto estéticos quanto para a saúde oral do paciente, a clínica Odonto Design conta com a tecnologia digital. Escaneamento bucal, tomografia, microscopia para tratamento de canal e exames com câmeras intraorais são alguns dos diferenciais. A gente tem tudo já integrado. Como a gente tem todas as especialidades e como estamos em família, então o que a gente faz? A gente senta na mesa do escritório, discute o caso do paciente, todo mundo junto. Então a gente já consegue fazer tudo numa sessão, tudo com mais tranquilidade, o paciente vem e já sai resolvido, já sai com as coisas solucionadas. Localizada na região central da cidade de Mairiporã, a 20 minutos de São Paulo, a clínica conta com dentistas especializados e pós-graduados. O atendimento oferecido é diferenciado e realizado de forma integrada e completa, em um único lugar. E o plano futuro que eu tenho é sempre continuar estudando, buscando o melhor para os pacientes e atrás de tecnologia, de informação, e não só para os pacientes, mas para a odontologia em si. Então eu quero fazer o diferencial na odontologia, consequentemente dar o melhor para o nosso paciente. Referência em pintura e estética automotiva. A primeira de 163 oficinas na cidade de Diadema, com cabine de pintura profissional. Conheça a Reparacar Diadema. Ninguém imaginava que um acidente de prânsito mudaria a vida profissional de Rosemary. Foi a batida no carro que a levou a descobrir um negócio para investir e fazer a diferença no mercado. Me bateram no meu carro, né? Aí a gente foi levar numa oficina e a gente viu que a oficina era um pouco diferente do que a gente já estava acostumada a ver. Aí eu ia conversando com o meu marido e ele falou assim, eu acho que dá para a gente melhorar esse esquema de oficina aqui em Diadema. Acho que está na hora de mudar isso daí. A gente teve a ideia de fazer um diferencial aqui em Diadema e mais para o lado feminino, porque as mulheres não se sentem muito à vontade em oficina, né? Já começamos a procurar um local e aí começou a fazer tal, tal. Isso aqui foi uma correria e em dois meses nós conseguimos montar a oficina. A Reparacar foi montada com os equipamentos mais modernos do setor e com uma estrutura organizada para facilitar a execução dos serviços. O sistema implantado otimiza o tempo e auxilia a não desperdiçar materiais. Nós vamos identificar onde é o serviço, nós usamos uma fita para estar identificando, para estar tudo certinho, ele concordou, aí começa o procedimento do carro entrar para dentro da oficina. Hoje a empresa atende de 10 a 15 carros por semana, mas com capacidade para atender muito mais. Sempre utilizando o sistema de agendamento, ou seja, sem atrasos para o cliente. Hoje a gente tem todos os boxes diferenciados para cada tipo de serviço, contendo desde a parte de montagem e desmontagem até a cabine de pintura. O espaço é convidativo, sempre muito organizado e limpo. E o controle disso tudo é responsabilidade da equipe. São oito prestadores de serviço experientes, que atendem desde pequenos reparos a grandes procedimentos, seja funilaria, pintura, polimento. Para atender de forma ainda mais completa, possuem ainda parceria com outras empresas, visando a comodidade do cliente. Tudo bem organizadinho e tudo limpo, inclusive. São detalhes que fazem toda a diferença. Se o cliente for da região, contam ainda com o serviço de leve praz e todos os carros recebem lavagem completa antes da entrega. Os serviços são revisados e só são empregues com 100% de qualidade. Ele é 100% revisado, inspecionado, para evitar problemas com o cliente. A cabine de pintura garante um resultado mais completo, limpo e sem defeitos. Além disso, a empresa conta com o próprio laboratório de tinta e apoio de um colorista. Resultados precisos que eles querem ampliar ainda mais. Mesmo a gente estando no começo, hoje a gente tem cinco meses de vida, mas a gente já está pensando no futuro. O futuro nosso é a gente poder agregar um serviço que também puxa para a parte de reparo e estética automotiva, que seria a parte de acessórios automotivos. O mundo empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! Com mais de 30 anos no mercado, o grupo Lessense Lapiendros já se consolidou no segmento de fragrâncias e aromas. As empresas se destacam pela criatividade, qualidade no atendimento personalizado e uma logística diferenciada. Reduz as despesas da sua casa, comércio ou indústria com a Econologic. Válvulas para economia nas contas de água, energia, gás e produtos legalizados em todo o Brasil. De fácil instalação e com garantia de satisfação. Acesse o site e comece a economizar a partir de agora. Soluções Químicas de Alta Tecnologia é com a ChemisPEX. Uma linha de produtos completa para todos os tipos de formulações cosméticas e farmacêuticas. Tecnologia e inovação que asseguram o atendimento das necessidades de cada cliente. Fornecendo para todo o território nacional. Acesse chemispex.com.br e conheça nossos produtos. ChemisPEX. Sua especialidade é a nossa química. Da MEC, especialista em produtos para armazenamento e fermentação, com destaque para bebidas fermentadas, reservatórios e manutenção e fabricação industrial. Soluções para os mais diversos segmentos. Acesse nosso site. Da MEC, construindo ideias, entregando soluções. Você que deseja ser um empresário de sucesso e ter o próprio negócio com baixo custo de investimento, sua hora chegou. Seja bem-vindo a Ecotrend. Conheça a marca que fará você mudar de vida, alcançar sua independência financeira e realizar sonhos. Seja um consultor ou franqueado Ecotrend e trabalhe com produtos de alta qualidade do setor de beleza, perfumaria, saúde, bem-estar e estética automotiva. Um plano de negócio sólido e exclusivo para você. Acesse ecotrend.com.br e conheça. Realize o sonho da casa própria com a Cavazani Construtora. Conheça o lançamento Condomínio Sonora. Apartamentos com dois dormitórios, cozinha americana, sala ampla e opções de cobertura duplex ou apartamento térreo. E ainda área de lazer com piscina, quadra infantil e salão de festas. Tudo isso dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Condomínio Sonora. No ritmo do seu sonho, mais um empreendimento com a marca Cavazani. A maior construtora de imóveis econômicos de Guarulhos. Brás Limpo. Soluções em higiene e limpeza. Descartáveis, copa, bebidas, alimentos e sistemas de comodato para o segmento corporativo e de varejo. Uma das principais distribuidoras. Referência em confiança, agilidade e qualidade. Oferecendo mais de 5 mil itens das melhores marcas do mercado. Atendimento personalizado. Acesse braslimpo.com.br e conheça nosso trabalho. Brás Limpo. Isso sim é solução. Sexo e vida andam juntos. Se você está com problemas no relacionamento, procure a Clínica Omni, especializada na saúde sexual masculina. Recomendação de tratamento e diagnóstico em apenas uma consulta. Retome a sua vida sexual. Acesse clinicaomni.com. Automatize e otimize as etapas de produção da sua indústria. A Lozung Brasil é especialista em máquinas, sistemas de equipamentos que reduzem tempo e custo com máxima qualidade. Eficiência e segurança para a sua empresa. Acesse lozung.ind.br. Grupo Pronave. Há mais de 30 anos no Porto de São Sebastião, oferecendo excelência na prestação de serviços de operações portuárias, armazenagem, caldeiraria e despacho aduaneiro. Trabalhando de forma ágil e segura e com preços competitivos. O Grupo Pronave é sinônimo de competência e inovação tecnológica. Acesse pronave.com.br e conheça nosso trabalho. Atendendo um nicho de mercado diferenciado, a Lecência é referência na produção de fragrâncias para os setores de cosméticos, household e perfumaria fina. Não tem sensação melhor do que usar nossos sentidos para apreciar aquele cheiro agradável que nos traz bem-estar e que ainda é capaz de trazer uma experiência única. É para isso que o Grupo Lecência e Lapiendros trabalha todos os dias. Uma empresa familiar fundada em 1987, que se tornou referência na produção de fragrâncias e aromas. Em 1987, com pessoas que já tinham alguma experiência em termos de mercado, começamos esse sonho de trabalhar em termos de fragrâncias e aromas. Começando pequenininho e agora com mais de 200 colaboradores. Com mais de 30 anos no mercado, o Grupo Lecência e Lapiendros já se consolidou no segmento de fragrâncias e aromas. As empresas se destacam pela criatividade, qualidade no atendimento personalizado e uma logística diferenciada. Com certeza você já adquiriu algum produto com uma fragrância criada pela Lecência ou com um aroma desenvolvido pela Lapiendros. O grupo conta com uma biblioteca diversificada de sabores, extratos e essências de valor agregado, que atende diversos segmentos. O foco é atender em todos os segmentos alimentícios, qualificando o produto do nosso cliente. Sabor, sabor, sabor. A Casa de Aromas está sempre nessa atividade. Basta o cliente entregar o briefing que os perfumistas e avaliadores desenvolvem todo o processo criativo da fragrância, sendo realizadas em média 100 criações únicas todos os meses. Todo o processo é focado na satisfação, valorizando em toda a cadeia a sustentabilidade e o compromisso social. É passado para os nossos desenvolvedores, perfumistas e toda a equipe técnica de avaliadores, para que eles possam justamente apresentar para os clientes o que realmente eles necessitam. As empresas também contam com as certificações de qualidade e buscam sempre excelência e eficácia em cada projeto, com linhas de fabricação exclusivas, com um corpo técnico de aromistas renomados e perfumistas premiados. Elas atendem desde pequenos empreendedores a grandes marcas. A gente sempre está aberto a inovar e, ao mesmo tempo, dar ao cliente uma identidade olfativa que, muitas vezes, somente ele possa ter. O grupo cresceu muito e, além de transitar entre diversas bandeiras de várias nacionalidades, também já exportam para outros países e o plano é de expandir a marca para todos os continentes. Uma empresa nacional de credibilidade e qualidade, capaz de atravessar todas as fronteiras. Essa expansão vai nos ajudar a trabalhar com esse mesmo enfoque, esse mesmo objetivo para os países, principalmente da América Latina, Estados Unidos e depois da Europa. Oferecer soluções eficientes nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e paralegal aos clientes. Essa é a missão da Save Contabilidade, localizada em São Paulo. Localizada na Zona Leste de São Paulo, a Save Contabilidade surgiu da parceria de três sócios, com o objetivo de oferecer soluções eficientes nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e paralegal. A Save Contabilidade nasceu através de uma unificação de outros dois escritórios de contabilidade, no qual a GW Contabilidade, eu e meu irmão éramos sócios e o Robson Brito era sócio de um outro escritório. Em 2016, a gente resolveu unificar toda essa carteira de cliente, formalizar o negócio e deu origem à Save Contabilidade. Afim de contribuir para o desenvolvimento de seus clientes, a Save Contabilidade conta com parcerias com empresas de diversos ramos de atividades, como medicina ocupacional, escritórios advocatícios, registro de marcas e patentes, engenharia de sistema de gerenciamento administrativo e financeiro, entre outros. Além dos serviços convencionais, que praticamente todos os escritórios de contabilidade fornecem, que são serviços de fiscal, fiscais, folha de pagamento, contabilidade paralegal, fornecemos recrutamento de seleção, o BPO financeiro, gerenciamento do conto a pagar, conto a receber e conciliação bancária dos nossos clientes. Com as novas tendências e evolução digital, a Save Contabilidade busca cada vez mais diversificar e inovar sua atuação no mercado, oferecendo um serviço de terceirização por completo, o que representa a maior produtividade, eficiência e economia de tempo, para que as empresas possam focar inteiramente na gestão do negócio. O nosso maior diferencial é que, quando a gente fecha com o cliente, ele não toma somente um serviço, ele fecha um parceiro, fazendo da melhor forma possível a prestação do serviço. Prezando pela qualidade, tanto no atendimento quanto no serviço, a empresa usa ferramentas, novas tecnologias e treinamento de pessoal, buscando sempre otimização dos recursos e processos, oferecendo sempre serviços de qualidade testados e aprovados. Hoje nós atendemos os nossos clientes de vários canais. Através do nosso site, nós temos uma videoconferência, onde o cliente nos aciona e a gente consegue fazer essa videoconferência com ele sem problema algum. Tem através do chat do nosso site também, o cliente acessa lá, a gente consegue conversar com ele. Hoje nós estamos já pensando em processo de expansão, com locação de um novo ambiente, onde teremos mais espaço, tanto para atendimento aos nossos clientes, quanto para atendimento operacional da nossa empresa. Para a gente, da Save Contabilidade, quando prestamos o serviço bem executado, a gente está contribuindo para o crescimento do cliente. Automaticamente, se isso acontece, a Save cresce junto. Expertise no desenvolvimento e produção de embalagem industrial de madeira, de acordo com necessidades específicas para movimentação, transporte e armazenagem de produtos com muita segurança. Esse é o trabalho da Costa Longa, embalagens. 1987, um ano que marcou a vida do vinhedense Nelson Costa Longa. Foi também época de superação, de desafios e muito trabalho. Começamos a trabalhar nesse ramo aí de embalagens para frutas. Na época, nós percebíamos na cidade, em Vinhedo, que havia, tinha falta até de embalagens. E aí foi onde que eu investi nesse foco e começamos a trabalhar também. Os pedidos foram chegando. Em 1992, o Nelson firmou parceria com o irmão e criaram a Costa Longa Embalagens, já com direcionamento para embalagens industriais de madeira, como caixas, engradado e pallets, produzidos também com tratamento para exportação. Os produtos agradaram tanto que a empresa enxergou uma nova oportunidade e abriu uma serraria no Paraná. Vendo as necessidades de matéria-prima também, nós optamos por ir lá no Paraná, que é uma região de reflorestamento muito grande, onde tem as serrarias lá. E a gente entendeu que a gente, podendo serrar a própria madeira para subsidiar a nossa necessidade aqui, a gente investiu lá bastante nas serrarias. Tivemos nesse meio período o falecimento do meu irmão do Celso num acidente, que foi, assim, fatal, mas as minhas filhas me deram um apoio extraordinário. Hoje a empresa está em Valinhos, em uma área de 3 mil metros quadrados e 1.800 metros quadrados de construção. São mais de 20 funcionários e, pelo menos, 100 produtos disponíveis no mercado, todos feitos sob medida e que seguem um tripé, qualidade, preço e pontualidade. Para a entrega, a Costa Longa conta com logística própria e de parceiros. No portfólio, clientes como dos setores de mineração, transformação de metais não ferrosos, laminação de metais, automotivo, processadores de vidros planos, automação industrial, painéis solares, fixação, móveis de luxo, dentre outros. A qualidade da embalagem é fundamental. Muitas vezes nós vamos até o cliente ver qual é o processo de embalagem que ele faz do produto dele para identificar alguma necessidade de adequação na embalagem. Pensando no meio ambiente, na sustentabilidade, toda madeira utilizada pela Costa Longa em embalagens é de reflorestamento de pinos e eucalipto. Aqui na produção, nada é desperdiçado e todos os materiais de sobra são utilizados para o desenvolvimento de produtos que um dia vão chegar ao mercado consumidor. Como, por exemplo, estas caminhas aqui, que foram desenvolvidas para o setor pet. Fazendo estes aproveitamentos, o nosso foco vai gerar mais emprego também. Então, tudo isso é um pensamento nosso. E chega ao fim mais uma edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band. Mas você já sabe que pode rever comigo essas e outras reportagens pelo nosso site, que é o mundoempresarial.tv.br. Lá você encontra os links para o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage e também o nosso Instagram. E você, empresário, divida comigo a sua história. É só mandar um e-mail para contato arroba mundoempresarial.tv.br. E não se esqueça que temos novo encontro marcado no próximo final de semana aqui pela TV Band. Eu agradeço a companhia de hoje e até a semana que vem. Mundo Empresarial. O oferecimento de Clínica Odonto Design. A arte em construir sorrisos, sofisticação, qualidade e tecnologia. Agende sua avaliação pelo WhatsApp. 11-99997-8187 ou 4604-3444. Tuca Materiais para Construção. Há mais de 30 anos oferecendo tudo o que você precisa para construir e reformar. Atendendo pessoa física e jurídica. Ligue 11-2019-3737. Alerta Segurança. Há 50 anos oferecendo soluções inteligentes para suas necessidades. Segurança patrimonial. Controle de acesso, vigilância e portaria virtual e remota. Planos de segurança sob medida para os setores financeiro, corporativo, imobiliário, educacional e hospitalar. Projetos dinâmicos com a utilização do mais moderno sistema de tecnologia integrando todas as ferramentas de proteção ao cliente. Maior eficiência e profissionalismo para seu sistema de segurança. Acesse alerta.com.br. Em São Roque, você encontra uma profissional especialista em ressaltar a sua beleza. A biomédica Daphne Guimarães oferece os melhores e mais modernos protocolos em estética facial e corporal. Agende sua avaliação. Ligue 11-989-96-3506.